Dentro de campo as coisas não estavam dando certo, e quando não está dando certo, o jogador aqui é mercenário, o outro é chinelinho, e assim vai. Agora que os resultados vêm acontecendo, já muda tudo. Então, quando se ganha no futebol, todo mundo é bom, todo mundo serve. Quando se perde, ninguém joga nada.